E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra Aquela série começando do zero, tá? Nós vamos invadir hoje um setor temido, um setor que muita gente tá começando Treme, se borra quando chega lá e vê aquele mundo de zumbis, galera Mas é o seguinte, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como que faz pra destruir geral lá, sem medo, sem pena de nada, tá? Tá vendo aqui, ó, vou apertar um startzinho aqui, ó, olha isso daqui, ó, leva essa atadura Uma roupa, tá boa, a roupa não tá ruim, vamos beber essa água aqui Vamos comer essa cenoura aqui, ó, vontade de ir no banheiro Bom que deu vontade de ir no banheiro aí, vamos na frente dos invasores aí Brota o like, pessoal, se inscreve no canal se não for inscrito e assina aquele sininho Na verdade, marca o sininho, né? O link do canal 2 tá aí embaixo na descrição, o primeiro link Corre lá, dá aquela força pro tubarão, assiste os vídeos lá Vamos chegar à meta de mil inscritos e 4 mil horas assistida, conto muito com o apoio de vocês, beleza? Então vamos lá Isso aqui, ó, galera Vou invadir com tudo Vamos invadir com tudo aqui, tá? A parada vai ser carne de pescoço e vamos embora pro vídeo aqui, ó Vamos comer essa paradinha aqui, ó Show! Já tá com 76 aqui, vambora, vambora Depois a gente vem fazer a missão dos invasores aí pra gente poder invadir de novo, tá? E vamos que vamos Vamos que vamos que a cobra vai fumar hoje A cobra vai fumar hoje, pessoal Vamos lá, vamos fechar aqui Tá ruim aqui, ó Vamos lá, no bunker da casa mata bravo Vamos invadir com tudo, pessoal Com tudo aqui Sem pena, sem pena deles Vamos destruir geral Vamos lá, vamos lá Que essa conta começando do zero aqui tá top Então, pessoal, se liga na estratégia aí É bem simples, na verdade, tá? Mas como o pessoal é novo E vê aquele mundo de zumbi ali E acha que o bunker B é aquela parada toda, né? Mas não é Não é difícil, tá? É só usar a inteligência e a estratégia pra vocês não morrerem, tá? Não morrerem Então, vamos lá O ideal seria isso aqui mesmo Uma M16, tá? E essa exatadura aqui, beleza? E o cartãozinho B, claro, né? Ah, tubo, onde eu consegui o cartão B? Consegue o cartão B? Olha isso aí, tá fechado Tá lacrado Você consegue o cartão B, pessoal? Nas florestas, tá? Em várias florestas que você consegue O cartão B de boa, tá? Abrimos aí, beleza? Ó Ó Ó, já era Já sapecamos aí, ó Ó, vambora Fica esperto aí, ó Que vem um montão de aves Isso Come aí, ó Que é uma É uma baita É porrada De tudo quanto é lado, né, galera? É porrada Show Não pode tomar porrada Daquele gordão, tá? Aquele gordão Você não pode tomar porrada Sapeca alguns De alguma É... Aos poucos E ela, que isso? Que porcaria foi essa? Bugou aqui, hein, pessoal? Bugou, hein? Viu aí? Show É muita vida que eles tiram da gente Show Come aí, ó He, he, he O grandão tá vindo atrás, pessoal O grandão tá vindo atrás Dá uma certa distância pra eles aí Beleza? Ó, já tá morrendo um montão, hein? Já tá morrendo um montão Já pegamos o grandão ali, ó Hi, hi, hi Show Agora tá ficando top Ah, não acredito que fez isso, cara Na moral Toda hora tá fazendo isso Acho que... É... Não sei o que tem ali, não Ele tem um grandão lá Que a gente nem... Nem sabe Show Já caiu os pequenos Agora nós vamos brincar de... Sacudir o grandão aqui, hein? Vamos brincar de sacudir o grandão aqui Beleza Vamos lá Opa, opa, opa Vamos entrar aqui no bunker Aqui? Vamos pegar eles aqui no bunker Já era Ele ia pular Olha isso Show Capotou bonito Viu como é simples, pessoal? É simples Agora vamos farmar eles Vamos farmar eles aqui Ficou aqui um... Pra farmar, ó Vamos farmar Show de bola Vamos pegar tudo Tem direito aqui, hein? Porque isso aqui é importante, tá, pessoal? É muito importante mesmo Pensei que tinha travado o jogo Beleza, beleza Diz aí, pessoal O que vocês estão achando da novidade aí Que vai vir aí Infelizmente não saiu pra Android ainda A atualização Ou quem sabe já saiu, né? Eu tô gravando aqui Pode ser que já tenha saído, né? Quando eu postar esse vídeo aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver os itens que a gente tem aqui, ó Pra poder pegar e guardar esse daqui Olha isso Olha isso Que top Vamos abrir aqui Vamos ver o que tem de bom aqui Brota o like aí Valeu, pessoal? Conto muito com o apoio de vocês, tá? Ó, mais atadura pra gente Vamos botar essa água pra cá Show de bola Tem esses itens aí Vamos pegar tudo É, vamos pegar tudo aqui, ó Já vamos jogar atadura pra cá Beleza Compensar o que a gente Deu mole Nossa roupa já foi pro Beleléu, hein, pessoal? Nossa roupa já foi pro Beleléu, tá? Ó, eu vou se disser pra vocês Com relação à atualização que vai vir Não curti muito, pessoal Não curti mesmo Pô, tuba Por que que tu não curtiu? Da seguinte forma, pessoal Essa atualização aí Vai vir Olha o que eu tô falando pra vocês Justamente pra loja Pra o pessoal comprar Os itens lá na loja, tá? Isso é certeza Beleza, é certeza Vou trocar esse uniforme aqui, ó Tá mais Tá mais inteiro Pra gente poder invadir uma floresta ali Certeza absoluta que a Kefi fez isso Na intenção de lucrar, tá? Lucrar Porque mudou algumas coisas no jogo O jogo é sensacional, é Mas O que a gente tá esperando é o que, pessoal? É um multiplayer que não vem É um multiplayer que não vem Infelizmente Tá deixando a desejar Eu vou ter que Farmar as paradas aqui Não sei porque que eu tô levando essas paradas aqui Não vou levar isso aqui Vou deixar, né? Eu vou farmar, né? Isso aí Show Vou deixar aqui Depois eu volto aqui e pego Certo? Vamos abrir esse outro caixote aqui Daqui a pouco eu vou lá Farmar Subir o XPzinho Que eu tô nível 77 Quero já ficar como Blindão Boladão, né? Vamos lá Vamos botar pra cá Show A pilha foi Esse aqui não foi Vamos abrir esse outro aqui Show de bola É muito simples, pessoal É muito simples mesmo Destruir aqui A parada aqui, ó Opa Aí sim Joga pra cá Esse fio Joga essa parada pra cá Vamos ver esse outro caixote aqui Esse outro armário Pra gente ver se a gente consegue Alguma coisa de boa Eu acho que a QF tinha que investir Aqui nesse setor Nesse bunker, ó Motor Show de bola Motor pra nossa moto A QF, ó Não repara não A QF tinha que investir aqui, ó Galera Tinha que investir aqui no No bunker B Pra poder Ficar topzera mesmo, tá? Ficar topzera O bunker B Caraca, imagina O bunker B aqui Alibiado Porra Um zumbi diferente aí Que a gente não conhece Não tem no jogo Mas ela tá focada É no No outro, né? Vamos aqui na Na floresta aqui, ó Pessoal Ih, acabou Nossa energia todinha, tá? Acabou Nossa energia todinha aqui Vamos aqui Só pra gente poder Fazer a nossa brincadeira aqui, tá? Terminar a nossa brincadeira aqui Quero pegar aqueles Eu preciso pegar 15 Daqueles grandão lá, né? Pro cara do Do próximo evento Então a gente já vai aqui No miudinho Aqui no sapatinho Aqui, ó Fazendo as paradinhas, tá? Vambora Daqui a pouco Vem as verdinhas Aqui A gente vai como? Veio dois, galera Veio dois Veio três Ih, rapaz Eles tão cuspindo, hein? Eles tão cuspindo Show Arranca eles aí Arranca eles aí Tuba Arranca eles aí no meio Pô, pensei que tinha dado Bastante dano nele Eu não dei não Vamos, vamos Vamos armar eles aqui, ó É, farmar esse Span aqui É top demais, tá? Pessoal Tem que farmar muito Muito mesmo Então vamos lá Vou ter que invadir o bunker Três vezes Até no protocolo ativado Caraca, mano É pra poder Completar a missão do invasor Que aquilo ali Vem dois grandão ali Pega ele Já arrancamos o cruco dele ali Ó, o grandão Que eu queria pegar Show Show de bola Tá na beirada Entendeu, galera? A estratégia é essa daí, ó Boa A gente pega ele na beiradinha Aqui A gente fica como? Pegamos pendrive, pessoal Pendrive Show de bola Pendrive ajuda demais Demais mesmo Na hora de Conseguir os circuitos, tá? Então vamos lá Vamos lá Que a gente vai conseguir Nosso circuito aqui De boa Dei mole Pra ter vindo com machado Pelo menos, né? Não, mas eu não me liguei Nisso daí Beleza Vamos tentar pegar logo Aquele grandão ali Já que ele tá aqui Na beiradinha aqui Ah, mas é aquele fedido Esse aí não vou tentar pegar não Vou perder tempo Que ele não Beleza? Vou perder tempo Que ele agora não, ó Ó, o grandão Viu a gente Puts, grilo Vai tomar duas Foi só porque Largar de seu otário Boa Boa Arranca o curuco Ha, ha, ha Moleque Arranca o carranca A cabeça Explode o coração Bi Guione Vem não Galera O Guione botou Tubarão pra correr Eu espero que vocês tenham gostado Aí, valeu Tamo junto Abração Foi Abra Abra E Tchau!